Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Débora Bobinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu não sabia se eu ia gravar ou não, mas olha o estado do meu cabelo. Sujo, despenteado, todo desarrumado. Então, vai ser um vídeo basicamente 3 em 1, porque eu vou testar dois produtos de cabelo, duas marcas, duas marcas não, é uma marca só. Eu vou testar o shampoo e condicionador, esse aqui da Bobosa da Scala, testar ele, porque eu comprei, tá dentro da caixinha ainda, e também vou testar o potão, esse aqui, que eu comprei ontem, e vou finalizar o meu cabelo com dedoliz de novo, porque eu quero ver como vai ficar o dedoliz com ele curto. Porque, pra quem não me conhece há muito tempo, chego aqui há pouco no canal, tem um vídeo em que eu finalizo o meu cabelo com dedoliz, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, pra vocês assistirem, que é com ele cabelo grandão e tal. E agora, como eu cortei, eu vou também deixar aqui o vídeo que eu cortei o cabelo, esse último aqui, eu vou deixar ali em cima nos cards, pra você também assistir. E aí eu quero testar o dedoliz no meu cabelo curto, agora que tá diferente. Testar com esse creme aqui, pra ver como vai ficar, e lavar o meu cabelo com esse shampoo aqui. Tem o creme também, o potão, só que, aonde eu comprei, só tinha o potão esse aqui. Então, vai esse, não quer dizer, não tem problema, é um testando o shampoo e tal. O shampoo não é muito teste, porque não tem muito o que testar, é só lavar com ele e depois passar o condicionador. Mas, é sobre isso. Dei, depois que eu lavar meu cabelo, eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei de shampoo, o cheiro, porque o cheiro, assim, só de cheirar a caixinha, já parece ser muito cheiroso. Nossa, sério? Deixa eu ver. Hum, cheirinho muito bom. Eu acho o cheirinho de produtos com babosa muito bom. Tanto que eu tenho o pote de babosa, o potão, só que é da outra marca, né? Não é da escala, é da origem. Eu acho que é origem que se fala outra marca. Já vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, com babosa. Que o cheiro é maravilhoso. Mas hoje eu não vou usar ele, hoje eu vou usar ele, esse outro potão aqui. E, gente, eu quero, ainda esse ano, ainda esse ano, ter um lugarzinho pra guardar todos os meus produtinhos de cabelo aqui no meu quarto, porque eu sou uma pessoa, assim, que ama. Tanto que eu tô comprando, aos poucos, pra montar. Sim, por isso que eu tenho esse. Ainda tenho esse que tá bem cheio. Comprei shampoo novo. Tem um monte de produtinho de cabelo que eu vou acabar testando aqui no canal também. Que são de outras marcas, que eu trouxe, que eu comprei e levei pra casa. Enfim, agora eu vou lá lavar o cabelo pra depois nós testarmos o dedoliz nele. Até porque eu tenho que trabalhar hoje. Então, eu tenho que fazer uma coisa rápida. Deixa eu ir lá, rapidinho. Já volto. Voltei, voltei, voltei. Agora eu vou tirar aqui. Eu vou tirar a toalha, eu vou tirar tudo. Vou deixar o cabelo solto. Aí, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu puxar isso aqui pra cima e achar um rabicol ou alguma coisa. Piranha é piranha, na verdade, né? Mas eu não sei onde que eu joguei ela. Achei um rabicol aqui. Não sei, piranha é piranha, mas eu não sei onde que eu joguei ela. Então, aí eu vou separar a parte de baixo da parte de cima pra mim começar por baixo. Vou prender aqui. Por isso que eu queria piranha, porque é mais fácil de prender. Cata ela, calma aí. Ok, prendi. Agora eu vou dar uma penteada nessa parte aqui. Pra daí finalizar. Nem precisaria, né? Mas, fazer o quê? Agora vamos pegar o pote. Abrir. Jogar um pouquinho na tampa. Um pouquinho, não muito. E eu pego um pente. Vou pegar esse aqui mesmo. Porque dizem que não vai pegar com a mão direto. Então, vamos fazer assim, ó. Fica mais fácil. Né? Aí eu pego muito, quase. Mas, enfim. Agora eu passo aqui em todos os cabelos. E eu tô falando que eu peguei demais. Eu só tava passando em todo o cabelo. Eu peguei demais creme. Eu ainda pego a quantidade pro cabelo todo de creme. Eu não pego só pro cabelo que eu vou passar, não. Eu ainda não tô acostumada. Mas, enfim. Vamos lá. É só passar o creme. E agora, eu passei, eu prendi de novo essa parte aqui de cima. E, agora, é só fazer o tal do dedoliz nessa parte aqui. Deixa eu segurar bem no meio atrás. Ali. E agora, aí, pegando e fazendo por mechas. Ai, gente. Se esse dedoliz não fica legal. Eu não sei o que passa na minha vida. Não, pegando e mexe. Não é pra pegar. Ai, Deus. Deixa eu fazer de novo. Eu não consigo. Faz. Desceu. Puxa pra trás. Faz assim. Pra ver se eu não pego mais a mecha. Mas, eu vou botar muito curto. Agora, fazer desse lado. Uma coisa que eu tinha esquecido de fazer. É apertar. Pra ver pra qual lado que o cacho vai, né? Essa parte de baixo eu já fiz. Agora, é só fazer em todo o resto do cabelo. Gente do céu. Eu não lembrava como era complicado fazer de doliz no cabelo. Eu vou botar mais um pouquinho de cabelo agora. De cabelo a noite. De cabelo. De que me tá passando cabelo. Agora, eu peguei pouquinho. Aí, agora, só... Só se eu pague aqui. Eu só vou passar bastante. Porque... Tem que ficar um negócio bem feito hoje. Tá bem? Tchau. 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 Ah, essa parte toda aqui foi feita. Vou pra trás de uma batida assim, pra ver se ele fica lá atrás. Porque ele só tá vindo pra frente. Porque eu finalizei fazendo assim pra trás. Mas ele não ficou lá atrás. Aí, não sei. Mas, enfim. Tem que eu pego um pouquinho aqui de trás. E passo um prendizão. Sei lá o que eu vou fazer depois. Se ficar tão pra frente. Aí, só vai fazer essa parte aqui de cima. Eu já venho terminar aqui com vocês. Eu só vou dar uma pausa. Porque eu preciso tomar uma água. Água tomada. Agora, vamos pra parte de cima. Que eu vou dividir também em duas pra finalizar. Finalizar a primeira parte de trás. E depois a parte da frente. E aqui fica mais fácil, né? Agora, eu só vou pegar a parte de trás. Vou pegar um pouquinho de creme. Um pouco. Um pouco. Aí. Um pouco. Cadê só a parte de trás? Aí. E agora, é só finalizar o dedo alívio pra trás. Não pra cá. É pra trás mesmo. O ruim do dedo alívio é que ele cansa bastante. Eu não tô testando o tesourinho. Quero testar. E eu acho que o tesourinho vai cansar mais ainda. Um pouco. Aí. Agora, pra parte da frente. A mesma coisa que eu fiz ali atrás. Pra trás também. Só pegar um pouquinho de creme. E fazer a mesma coisa que eu fiz ali na parte de trás. Nessa parte aqui, ó. Fazer pra trás. Porque se eu fizer pra frente, ele vai ficar sempre aqui na frente. Né? Eu não quero. Eu quero que vá pra trás. Então, eu vou pegar. Jugar pra trás. E não rolar. E não rolar. Pronto. Agora, vou pegar mais um pouquinho de creme. Só que não é muito. Agora, dessa vez. Não quero cheirar o suficiente. Só pra amassar todo o cabelo. Fazer aquela amassada e fixar, sabe? E agora, eu vou pegar a toalha. Essa mesmo que eu tenho aqui. Pra... Deixa eu tirar os cabelos da mão. Pra amassar com a toalha. E tirar o excesso do creme. Tirar... O excesso da água. Sempre fica aquele excesso, né? Eu passei pra fixar. E agora, eu passo a toalha pra tirar o excesso. E agora, é só esperar secar o meu cabelo. Pra vir mostrar aqui pra vocês. Como vai ficar ele sequinho. Só que eu não sei se eu vou mostrar agora em casa. Porque eu não tenho difusor. Eu pretendo comprar. Mas, como eu não tenho difusor. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar agora em casa. Ou só de tarde. Lá no meu trabalho. Num intervalo. Mas aí, eu mostro pra vocês como ficou. E finalizo o vídeo. Nem que seja de noite. Sei lá. A qualquer momento. Que eu tiver um tempinho. E é sobre isso. Meu cabelo tá todo lindo. Enfim. Agora, eu vou esperar secar. Aí, eu mostro pra vocês o resultado. Então, galerinha. Esse é o resultado. Depois de um dia inteiro, quase. Com ele. Com o dedoliz. Assim. Eu cheguei em casa. Em vez de eu logo gravar como tá o resultado. Eu deitei. Então, ele ficou um pouquinho amassado. Mas. Gente. Ficou perfeito. Sério. Esse dedoliz ficou. Dá só ali. Puxa assim. Você não vê. Um traço de liso. Sabe? Tipo, ó. Ele ficou. Tem partes que ele ficou menos. Cachadinho, né? Mas ficou mais ondulado. Mas. Ele tá perfeito. Ele tá maravilhoso. Ele tá magnífico. E eu amei o resultado. Sério. Vou testar também o tesourinho. Mas o dedoliz é meu. Nossa. Maravilhoso. Eu amo fazer. Só que eu não faço sempre. Porque cansa. Cansa fazer o dedoliz. Tipo. Você fica assim, ó. Você fica fazendo isso aqui. Esse movimento cansa. Ainda mais pra trás. Pra frente tanto. Tipo aqui, né? Mas pra trás cansa. E é sobre isso. Tá tudo bem. Enfim, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que gostaram do resultado. E é sobre isso. Se você gostou. Já deixa seu like. Compartilha o vídeo com o amigo. Comenta aqui embaixo. O que vocês querem ver aqui no canal. Quais outras finalizações. Vocês querem ver aqui no canal também. Quais outras coisas. Vocês querem que eu faça no meu cabelo. Enfim. Sem ser pintura. Porque pintar meu cabelo. Não pinto. Ok? Sem pintar. Mas o que vocês querem ver. Que eu faço no meu cabelo. Que eu vou tentar fazer de algum jeitinho. Mas enfim. Me segue nas minhas redes sociais também. Que estão aqui aparecendo na tela pra vocês. E se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Porque estamos hashtag rumo aos 700. E é sobre isso. E tá tudo bem também. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí